Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como se responde uma pergunta com não. Let's get started! Usamos no para responder uma pergunta do tipo sim ou não ou para concordar com uma negativa. Repita as frases em inglês. Você precisa de alguma coisa do mercado? Não, eu fui mais cedo. Obrigado. Do you need anything from the market? No, I went earlier. Thanks. Ele não vai melhorar. Não, você está certo. He's not going to get any better. No, you're right. Você tem algum dinheiro? Não, eu gastei tudo em livros. Do you have any money? No, I've spent all of it on books. Não choverá amanhã? Não, pelo menos de acordo com a previsão. It will not rain tomorrow? No, at least according to the forecast. Fabulous! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Elizabeth highlighted so it will make my shoppatro, arraste ice to life. Ladies and gentlemen, I will give you sure to check you out. Shall we pass? Add the extension was gostoso. Obrigado.